Olá pessoal, azul da cor do mar, também a pedido de um amigo. Já mandei uma agora, vou mandar outra. Timaya, azul da cor do mar. Esse vídeo vai ser o engado. Baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Então de Lá maior. Si menor. Dó, Si menor. Si menor. Mi. Ah, se eu errar aqui vocês me perdoem, estou pegando aqui, estou lendo. Ah, no mundo inteiro se eu pudesse ouvir, tenho muito pra dizer. Fizeram o que aprendi. É, na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas, quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vim achar, razão para viver. Vem, na vida, um motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Doce, Z. Mas, quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vim achar, razão para viver. Vê Algum motivo pra sonhar Pra sonhar Tei sonho Sonho todo azul Azul da cor do mar É o tempo, gente, eu tô lendo aqui Então ela vem aqui Ah, se o mundo inteiro eu pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer o que aprendi É Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vim achar Razão para viver Vê Algum motivo Vê Vê Na vida algum motivo pra sonhar Vê Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Porque ela vai aqui ó Dó Si menor Dó Sistema menor Si menor Valeu pessoal Então tá aí a música do Timaya Dá pra vocês pegarem Se vocês quiserem o transporte Mas tá num tom dele mesmo E é isso aí galera Então é aí A música tá aí A gente lendo sempre erra E eu vou mandar ela legal depois pra vocês Concedido Vejo o vídeo todo Obrigado a todos